semanas e que também morreu. De acordo com a Secretaria de Saúde, essa paciente tinha asma e estava em leito de UTI com quadro de choque séptico. Ela estava internada numa maternidade pública aqui da capital. O exame foi coletado no último domingo e ela faleceu na terça-feira. Então, está aí, infelizmente, duas vidas que foram embora. A vida da jovem de 20 anos e a vida do bebê que ela estava gerando. Então, é por isso que é preciso proteger muito as grávidas nesse momento, porque são duas vidas que podem ir embora. Inclusive, a gente tem também a notícia de uma bebê.